Vim em uma loja que tem um monte de vestido lindo, é a coisa mais linda, mas pensa como é caro, viu? Eu já converto logo, né, meu amor? Porque também você tem uma loja na beira da praia, né, meu? Na beira da praia, é. É. Cara, é, minha filha, só no Ababal. Esse aqui que eu tô hoje é o que eu comprei ontem. Ó. Não, como essa é a gordinha, tá grande. Essa linha é cheinha, viu? Não precisa que ela é maguinha, não, Ababal. Olha esse vestido, minha gente. Gente, eu vou levar, ele é XS, é PP. Mas eu sei que daqui a pouco, é, a turbina vai torar esse aqui, né, e tá tudo bem. Depois dou a Marielle, porque quando o meu peito crescer eu dou a má. Mas eu achei lindo. E eu achei lindo também o preto. Eu aproveito, eu decidi mostrar pra você, minha gente, e eu sendo eu, né? Eu tô latindo muito baixo, como Rosana disse. Rosana me pegou hoje e disse, tá latindo muito baixo. E eu tô mesmo. Adquiri esse aqui também, minha gente. Já peguei, já adquiri, ó. O vestidinho já é sempre bom, pra gente que tá gestando e nadadá. Estamos agora conhecendo o pier de Huntington Beach. Lindo, gente. Esse é o mais clássico. Esse é o mais clássico, né, amor? Esse pier? Tudo é o mais clássico, é. Aí vem aqui todos os turistas. Turistar. Tem restaurante lá no final. Tem restaurante, tem lojinha, tem tudo aqui nesse pier. Ó que irado, filma lá atrás pra galera ver. Oi. Arrasou. E hoje vai ter um show. Vai ser hoje mesmo? Eu acho que é hoje, ó. Olha pra aí, gente. Dois veio aqui e um pro lado de lá. Vige que susto eu tive com isso. Ai, amor. Aham. A menina quer. A menina é a mesma hora dela mais velha. Que é esse negócio? Não tem como botar na mala. Luna e Melanie quer, ó. É isso? Olha, gente. Ele tá girando bem rápido. Quando eu fumo, parece que tá bem devagarzinho. Ó que incrível. Ai, tão organizando aqui as cadeiras, ó. E amanhã, minhas, não é hoje que vai ter, não. Amanhã vai ter show desses aviãozinhos aqui, ó. Vão ser vários. Hoje eles só tão ensaiando mesmo, como vai ser. Mas que dá medo, dá, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nesse dia, a gente já viu um vídeo no YouTube dos caras pescando tubarão gigante, minha gente. É aqui. Foi, amor? Água limpinha. Queimou. A gente já viu o vídeo dos homens pescando tubarão aqui. Uma vez. Porque aqui não é, aqui não é ilegal. Parece que pode pescar. Acho que é só até um. E ele tem que ser grandão. Se for pequeno, não pode. Aí eles tão pescando tubarão ali. Só que aqui, meu amor, também é uma praia de surf. Que Gabriel já surfou várias vezes aqui. Aí ficou um monte de gente na água. Mas tem muito tubarão. Mas como o Gabriel disse, aqui não é um pia pra pescar tubarão, né, amor? Aqui é um pia que a galera pesca. Aí o cara pegou o tubarão no vídeo que ele tava assistindo. E ele falou que pode. Uma vez, perdi. Não, esse aí foi outro vídeo. Ah, pô, eu errei. Esse não foi aqui, não. Não foi, amor? Aquele vídeo aqui pode pegar até um tamanho. Aquele foi na Flórida. Aquele foi na Flórida. Então aqui não pode pegar e comer. Aqui eu não sei. Pô, é a regra. É, gente. Essa é a questão. Não confundi. Mas que tinha o vídeo dos homens pescando tubarão aqui, tinha. Viu, Gabriel? É, mesmo nesse pia aqui. Depois eu vou achar. Eu vou botar aqui pra vocês. Bom, gente. Os pescadores aqui em ação. Mas eu acho que eles já estão pescando peixe mesmo, viu? Porque essa avara não ia aguentar um tubarão, não. Minha gente, nunca tinha visto um passarinho desse. Será que pode chegar muito perto, amor? Olha, minha gente. Sol de boa na vagoa. Tamo aqui pelo pia de Huntington, galera. E tá rolando um treinamento aqui, ó. Que amanhã vai ter uma apresentação desses caras aí. Uns aviões. Já estão rolando aqui, ó. Já estão preparando tudo. Amanhã acho que o bagulho vai ficar doido por aqui. E ali tá as valinhas ali, ó. Ó a água. Foi, irmão. A água limpinha. Ok, irmão? A gente já viu o vídeo dos homens pescando tubarão aqui. Uma vez a gente tá assistindo o vídeo de pesca. O cara pegou um tubarão lá no finzinho ali, ó. Sinistro. Falei. A valinha aqui embaixo. Olha. Uma valinha ali. Ó a série que vai entrar agora. Ó a série lá, banco. Ó a série, ó a série. A direita. Ó, que onda. Caralho. Cala. Que onda, doido. Ó a direitinha. Tu é doido, é? Hoje é tabacado, é. Já comprou café. Me diz se isso daqui é tamanho de café. Me diz isso, Gabriel. Misericórdia. Eu falei como pra ela lá, vamos dizer aí. Falar se o quê? Quando ela falou, que tamanho? O maior que tiver. Ó, então ela pegou e botou tamanho GG. Atualizações pra vocês, ó. Onde a gente tá? Um monte de gente aqui. Cadê? Deixa eu filmar direitinho. Um monte de gente. Um monte de gente, ó. Todo mundo vendo o pôr do sol. Que aqui é uma obra de arte. Ó lá, galera. O peixinho ali, ó. Não sei se dá pra você ver. Ó ele lá. Ele lá indo-se embora ali, ó. No meio do cardume. Ó lá. Mesmo aqui no meio da tela. Tá indo-se embora ele, ó. Bem no meio da tela. Ó lá. E aqui o cardumezinho, ó. Opa, e o cardume aqui na beira? Oxe, agora que eu vi, ó. Ó o cardume, tanto de peixe. Que resenha. Peixe tipo um... Tipo aquele tubarãozinho. É, todo tigradinho doido. Deixa eu ver se eu acho ele. Ó, é uma raia. Cadê a raia? É um tubarão que tipo tem uma... É tipo um peixe que parece uma raia na cabeça. Amor, ele é todo pintadinho, amor. Aqui tem um peixe que parece uma raia. Um tubarão tipo... Tipo todo... Leopardo, sei lá. Aqui tem um peixe que parece uma raia. Pera aí, pô. Pera aí. Deixa a água limpar. Agora eu fiquei nervosa. Minha gente, me julguem. Aí eu tô todinha pra levar esse gatinho aqui pra Melanie. Vem pra aí, ó. O coelhinho. Meu Jesus. Será que amanhã vai gostar desse amanhã levar pra essa menina? Jesus. Olha, eles ficam andando. Olha aí, tem um gatinho andando. Eita. Aí faz tempo. Desde que eu vim no shopping, a Gabriela falou, Não, amor, leva não que tabaquice. Aí eu tô vendo. Será que eu levo? Olha o Zé Tabacado, é. Já comprou café. Me diz se isso daqui é tamanho de café. Me diz isso, Gabriela. Misericordigão. Eu falei com o pai, ela lavou com a Zé aí. Fala isso o quê? Quando ela falou, que tamanho? O maior que tiver. Pronto, ela pegou e botou tamanho GG. Atualizações pra vocês, ó. Onde a gente tá? Um monte de gente aqui. Cadê? Deixa eu filmar direitinho. Um monte de gente. Um monte de gente, ó. Todo mundo vendo o pôr do sol. Que aqui é uma obra de arte. Ó. Mais um lugar pra checklist de Mirella. Né, amor? Gostou ou não gostou? Amei. Esse lugar. Huntington Beach. Aquele rolezinho no Pia, é top. Olha a Sufichop aqui, ó. Uma das melhores Sufichop do mundo aqui, ó. Jax. Aqui tem a calçada da fama. Aqui, ó. A calçada da fama do Sufichop. Mais famoso, eu acho. Andy Iros, que é o mais famoso, amor. Calcou Dina. Dina de quê? Dina de Medina. Filmaram eu, na minha opinião. Não foi não, já tô falando que eu não sei. Mas ele ganhou muitos, né? Era pra estar aqui também, né, amor? Era pra estar aqui, bem grande, ó. Olha lá. Galera, e aí a gente que viu um tubarãozinho no Pia e aí eu não consegui filmar, meu irmão. Foi ou não foi, amor? A gente viu, era um tubarão, era. Ainda bem, hein? Ainda bem que Mirela viu pra ela não dizer que eu tô mentindo. Vou deixar a chave aqui. A chave. Vou deixar a foto aqui pra você ver do Google. Olha isso aqui. Eu coloquei tubarão leopardo no Google e apareceu o mesmo peixe que a gente viu. Se liga, esse peixe aqui, ó. Foi ou não foi, amor? Ainda bem que eu vi, foi verdade. Tô mentindo? Não, é pra falar verdade, amor. Igualzinho, doido. Igualzinho. Esse menino tá um pouco agressivo. Pai, taca. Pai, maior do que a minha cara, meu irmão. Taca. Pai, taca. É, galerinha. Agora virou a tradição, viu? A gente não pode perder um sunset, né, amor? Aham. Aí, essa daqui viu ontem, ó. Essa daqui viu ontem pela primeira vez e já endoidou, ó. Hoje já chamou de novo, ó lá. Pai, na hora sagrada, ó lá. Todo mundo aqui de boinha contemplando. Obrigado, senhor. Pai. Atualizações pra ver. Ei, meu filho. Opa ali, o cara descendo essa hora pra ir surfar. Meu véi, essa aí é secura, viu? Opa aí. Já tá quase escurecendo, ó. Pra aqui. Quase tudo escuro já e o cara descendo pra ir surfar, ó. Esse aí é secura, viu, meu véi? Olha a múmia. Tô aqui tirando a minha make. E esse lencinho, deixa um pouquinho preto embaixo do olho, minha gente. Mas hoje vou cozinhar. Fazer uma jantinha. E já vou deixar tudo pronto. Pra amanhã a gente almoçar também, né? Se sobrar, né? Se todo mundo comer tudo na janta. Mas se o povo tiver igual a mim, eu tô empachada, meu amor. Com aquele arroz e feijão que eu comi. Arroz, feijão e picanha. Ó, mudei o look pra poder cozinhar. Look bem Recife. Shortinho, blusinha. Porque ninguém merece cozinhar com a blusa de manga, de vestido. Mas coloquei essa roupinha aqui e vamos embora fazer a comida. Já coloquei essa panela, essa frigideira, minha gente, aqui, ó. Com água. Porque vai ser onde eu vou cozinhar as batatas, né? Porque... Ó. São grandes. Eu acho que não ia caber na panela que tem. Então eu vou começar a descascar aqui. Isso eu vou botar num rápido pra tu não ter que se cansar. Vou adicionar aqui sal. E o fogo, gente, desse fogão aqui é maravilhoso. Vou botar assim, né? Bastante, que é só na água. E vamos aguardar. Vai cozinhar rapidinho. Mas eu vou fazer o arroz agora. E vou deixar no fogo, né? Daqui a pouco eu vou temperar o feijão. O feijão vai ser o último. Ó, gente. Já está aqui pegando, né? Eu vou adicionar as batatas pra cozinha. Porque eu vou fazer um purê. Tá, gente? Então, já vou botando aqui. Vou tirar a minha brava nessa comida. Óbvio que os temperos são diferentes, né, minha gente? As coisas aqui, às vezes, não tem tudo. Mas eu vou tentar dar o meu nome. Até porque a Alex vai comer, minha gente. Ela tem que saber que eu cozinho bem. Virgem Maria. Pra nossa reputação de comida brasileira ser uma, né? Uma reputação boa em nome de Jesus. Terminar aqui de colocar. E vou terminando de atualizar vocês. Porque eu vou fazer arroz, salada. E vou temperar o feijãozinho, aquele que eu comprei. Eu descobri. Sabe o que eu descobri? É que aqui tem sim feijão normal, meu amor. Eu comecei a me procurar. Mas é isso. Vou fazer com o que tenho aqui. Vou descascar os alhos. E ó, Alex, como ela é chique. Bem americana. Fazendo bem. Cadê, menina? Eita, eita. Cadê, amor? Balança, balança. Enquanto cozinha, né? Alex, eu não sei tomar isso aqui, não. Vê se, Alex. Como é que faz assim? É. Tomou. Finge o que a gente sabe. Alex é fina. Cadê? Prova aí, Alex, pra gente ver. Ó, cheiro. Depois toma, amor. Imita ela. Cheiro bom. Cheiro bom. Você explica. Por favor. Vai, eu explico. Alex, explica. Não. Não, menina. Ô, gente. Alex tá amassando o alho. Eu falei, vocês têm ralado alguma coisa? Ela falou, não, eu tenho algo. Aham. Aí trouxe isso aqui. Enquanto eu tô descascando, ela tá amassando o alho, ó. Você, como você fala? É assim. Amassa. Aham. Ah. E é assim? Olha, gente, como é. Lá no Brasil é ralado? Ah, mas também pode amassar. Ah. Aham. Olha aí, minha gente. Olha, prático. Facil, né? Facil. Que meme, viu? Chama. Isso. Chama, me tem. Como é, Alex? Chama. Meu Deus, a Alex é brasileira. Eu tô dizendo ela, tu é brasileira. Ela virou uma linha. É verdade. Alex, você faz parte do bom da linha. Olha, tá curtindo. Olha, ela curtindo. Ah, é. Vá, vá, vá. Ô, Alex. Vá, vá, vá. Lata, Alex. Põe com aquela lata. Lata, Alex. Um, dois, três e... Vá, vá, vá. Um, dois, três e... Vá, vá, vá. Pensa nas panelas bonitas e chicas e no fogão bom, viu, menino? Gostei. Aí já liguei aqui o fogo. Vou adicionar o azeite. Ó. Fazer o meu arroz. Aqui está o alho. Não vai ser tudo pro arroz, porque eu vou botar uma cebolinha aqui nesse arroz. Vai ser um pouco pro arroz. Viz, minha gente, eu quero filmar tudo e acaba, às vezes, dando um erro. Acho que dá bom. Vai ser um pouco pro arroz, um pouco pro feijão e um pouquinho pro frango. Então, tá bom aqui. Está eu aqui cortando um pouquinho de cebola, só uma fatiazinha mesmo. Pequenininho, né? Pra colocar também no arroz. Normalmente eu faço só com alho, minha gente. Mas, eu decidi colocar um pouquinho de cebola também. Quando eu comprei, você tem que ficar cortando o alho pro frango. O alho, pra não sei o quê, que o alho aqui é duro, viu? Meio durinho de cortar. E abrir a janela, ela aguenta. Se não vai ficar a inhaca de cebola. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar como tá ficando, olha. Olha o douradinho, eu já vi esse douradinho desse, disse não, que aqui é a primeira vez, olha. Pronto, agora vamos lascar um pouquinho aqui de sal. Um copinho desse. Vai fritar isso. Fritar não, refogar. Aí, minha gente, pra um copo desse, dois de água. Um copo de arroz, dois de água. Vocês já sabem, né? Eu sempre falo aqui. Que foi uma dica que eu peguei, que salvou. Batatinha quase pronta. Já estou aqui com os dois copos preparados. Ui! Peraí, minha gente, ó. Espero que dê certo. Eu sempre faço com arroz parborizado. Esse arroz parece ser aquele arroz comum, sabe, gente? De escorrer. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos torcer. Torce aí, minha gente, pra dar certo. Coloquei o frango aqui pra temperar. Aí, agora eu vou cortar a cebola, gente. Pra botar um pouquinho de cebola aqui também. E é isso. Eu vou filmando pra vocês. Acompanhem. Pra dar mais sabor, como eu não vou usar esse alho todo no frango, né? Que eu ainda vou usar no feijão. Eu vou cortar um... Uma cebola bem pequenininha. Bem fininha mesmo. Pra adicionar nesse frango, né? Lembrando, tenho que dar meu nome e sobrenome. Gente, eu tô nos Estados Unidos. Desunido. E o Estado desunido. Olha o tamanho dessa cebola. Bem miudinha. Tá bem minúscula. Minúscula. Pra misturar juntamente com o frango, meu amor. E comprei também os temperinhos. Consegui achar a páprica defumada. É pimenta do reino. E tem aquele tempero Edu Guedes. Edu Guedes é a mão que fala? Uhum. Não. Lemon pepper. Edu Guedes. Viz de marido. Provavelmente não use essa cebola toda, tá? Só tô cortando já pra usar no feijão também. Pimenta do reino. Bastante pimenta. Um pouquinho de páprica defumada. Que eu consegui achar aqui. Ui. Ui. Essa aqui é uma delícia, minha gente. Defumada. E um pouquinho desse temperinho aqui. Lemon pepper. Pra dar um azedinho no frango. Mas também sem ser muito. Só um pouquinho. Ui. Agora. Um pouquinho de... Alho. Cebola. E tem um temperinho aqui, minha gente. Que tem alho também. Vou pegar o temperinho. Vou misturar agora. Ó. Como o frango ficou temperadinho. O arroz já tá pronto. Viz de maria. Tá quase pronto. Quase queima. E vou fazer o purê agora. Então ali aprontando que é. Ó. Amassei a batata, né? Depois de cozinhar ela. Cortadinha. Como vocês viram. Aí eu tiro a água. Por quê, minha gente? E boto manteiga. Tiro a água. Boto manteiga. E vou adicionar o leite. Só vou abrir aqui. Mas é basicamente isso. Eu nem coloco o sal. Porque como eu já coloquei no cozimento. Às vezes nem precisa. Aí quando precisa que eu coloco. Aí já vou colocar o leite pra ir mexendo. E ficar o purêzinho. Estou aqui fazendo o quê? Amassando o bachata. Amassa, amassa. Amassa o franguinho. Está ali pegando o sabor. E o arroz quase virou o papo. Mas deu certo. Veremos. Não sei. Porque aqueles arroz fininhos, minha gente. Virgem Maria. Posso não fazer o arroz virar papadão? Daqui a pouco eu vou ver. Estou esperando ele esfriar. E aqui. Sigo, gente. Sigo. Vamos gelar pra colocar leite. Ok, né? A manteiga já está. Aqui é todo o vapor derretendo. Queria conversar alguma coisa pra vocês verem de cima. Mas não tem como não, minha gente. Vou tentar atualizar vocês o máximo que eu posso. Fica aí, meu arroz. Vamos lá. Esse fogo é perfeito. Amei. Misturar, né? A manteiga, o leite e a batata. Eu gosto de fazer agora com leite de caixa, que fica mais levinho. Quando eu faço com leite de... Em pó, acho que fica muito gosto de leite. E agora eu estou gostando das coisas mais leves. Se precisar de mais leite, eu mais manteiga e eu acerto. Sabe, gente? Vou provando. Mas manteiga, com certeza, não precisa mais. Só pelo cheiro. Só pelo cheiro, eu já estou sentindo. Olha como eu estou... Meu Deus, como eu estou vermelha. Sempre que eu estou cozinhando, eu estou ficando assim. Ó, gente. Vou começar a botar mais um pouquinho de leite. Vou mostrar o final a vocês. Ó o purê, ó. Nada mal, né, minha gente? Olha. Deixar aqui. Agora eu vou preparar o feijão, que já está pronto. Só vou temperar ele rapidinho. Olha, minha gente. Um abridor de latas americano. Eu comprei um desse lá para casa. Eu nunca usei. Por quê? Nunca usei, não sei. Olha aí. Abre aí as latas tudinho. Faça aí seu serviço. É muita lata, viu? É muita lata. Dá para deixar um monte de feijão aí para a gente comer, menina. Sabe por que a gente é nordestino e comer arroz com feijão todo dia? Sobre o feijão, ó. Refoguei o bacon. Já tirei o óleo. Porque ninguém quer um monte de bacon cheio de óleo, não, minha gente. Eu tiro. Deixei só um pouquinho mesmo. Aí botei alho, cebola. Vou refogar. E vou atualizando vocês. Quase pronto, ó. Arrozinho. O purê que já está aqui. Alex está quase dormindo. O feijão está aqui cozinhando, pegando tempero. Aqui todo mundo é rosa, né? Até eu que sou moreninha, porque é rosa. Bom, gente. Vamos lá o que eu preparei. Alex acendeu as velas. Salada. Ó. Purêzinho. Vou mostrar para vocês o purê. Arroz. Amor, posso pegar esse... Pega, amor. Espera aí que eu tenho que mostrar tudo. Franguinho. E, ó. Feijone, meu amor. Gente, quem não quiser, viu? Faz mal, não. É bom que sobra. Bom, meus amores. Esse foi o resultado, ó. Aqui está todo mundo. Jantar romântico para todos. Vai querer mesmo não, lá, banca? Bota um pouquinho. Tu dizesse que não queria. Não quer nada. Não quer nada. Não, não é rosa. Alex já colocou. Alex é brasileira. Aham. Senta aqui, amor. Tá de meu amor. Tá orgulhoso de mim. Primeiramente ele vai na salada, depois ele vai no feijão. E é isso. Gostou, Alex? É top. É top. Ela gosta, né? É top. Eu amo. O marido dela já mostrou a ela. Olha a banca. Só botou a salada, ele vai botar. Agora ela só não soube botar o arrozinho em cima do feijão, tá ligado? Tem que ser. Tu bota... Ah, é. Isso mesmo. Não, em cima do feijão não. Ou do lado ou em cima. Não, abaca. Para, pô. Tem que ser, menino. Ele bota o feijão em cima do arroz. Feijão é a base. É. O arrozinho por cima, purezinho do lado. É, eu faço assim. Olha o que ele fez. Gabriel pega, minha gente. Ele bota o arroz e o feijão por cima. É errado. O arrozinho e, oh my God. Oh my God, this is amazing. Eita, ele tá até falando inglês, olha, Alex. Tem que respeitar essa minha mulevo. Olha pra ir. Saladinha pra começar. Aí depois, olha, olha o que é que tem aqui. Olha. Um purezinho com arrozinho e um feijãozinho. Pera aí. Feijãozinho. E aí, ganhou minha moral, voo boy. E aí? Hoje ela ganhou moral, voo. Caraca, moleque. Eu falabanca como tá. Pega ele, Rex. Pega essa nada. Já tem que pegar ele, Rex. Pós janta e eu vou, é, dormir. Já lavei o que fede do meu banho. E eu vou dormir, meu amor. Tô um peso, tô comendo muito. Virgem Maria. Tenho que parar, viu? Tenho que me erguer direitinho. Porque senão minha fiesta vai ficar muito grande. Eu quero ver como é que ela vai ser aí. Tchau, meus amores. Escovei a boca. Escovei os dentes. E vou, é, dormir. Dá oi, macho. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Pra atualizar vocês, a gente tá numa casa. Numa casa não, num apartamento. Deixa eu até fechar isso aqui. Aqui em Barcelona, minha gente. Que é bem... Bem assim, antigo. Mas bem bonitinho. Vou filmar aqui a vocês. Pra vocês verem. Aqui é o banheiro. Eu vou levar meu banho e vou bater perna. Nessa hora. Por quê? Não sei. Que a André deve sair também. Os meninos querem. Aí acompanhem, viu? Que tá tarde. Mas tem muito o que fazer aqui. Indo ali no mercado 24 horas. Depois a gente vai encontrar os meninos. E esse foi o look de hoje. Pra ir. Vai lá. Tá bacudo mesmo a gente falar em inglês. Porque eu não sei falar que tu sabe, André. Tá revendo como é as coisas. Acho que é aqui mesmo. Bora me ensinar, viu? Obrigado. Obrigado. Bora botar a Barcelona de cabeça pra baixo, né, amiga? Vocês vieram pro exterior, foi? Vem pro exterior. Atrás de mim, é. Certíssima. Bora. Vai, minha gente. Quando vem uma semana, tu fora. Aí tu volta atrás do meu passaporte. Tira e fica atrás de tu. Exatamente. Bora pra casa. Vamos curtir, vamos curtir. Vamos. 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 Ha, 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 ha. O bom daqui é que realmente é que vocês se sentem falando fora do Brasil. Em Portugal, eu tô explicando pro menino. Em Portugal, César, é a mesma coisa do Brasil. Eu falei pra tu. O brasileiro vai tomar Portugal. Tô brincando, viu, minha gente? Mas o que tem de brasileiro em Portugal? Eu me senti em casa acolhida, porque eu já tô um pouquinho mais assustada. Ainda tô sentindo aqui. Tô vendo o que eu tô achando. Até então, como eu cheguei aqui agora, Portugal tá ganhando, viu? E é. Portugal é lindo, é incrível. Agora, minha. Olha as pessoas bêbadas na rua. Olha que bom de tabacudo. Eita, tomado. E é onde eu tô vendo. Exatamente. E agora, Joyce, onde eu não deveria ter saído, que é da minha cidade natal, Barcelona, de onde eu sou nascida e criada. Né, César? Exatamente. Exatamente. E isso é por aqui, né, gente? Adelibaba, o acento adentro. Como é que dá tchau em espanhol? Como é que dá tchau em espanhol? Vocês acham que é como? Bye. Bye, bye. Olha isso, minha gente. A caneca que a André pediu. Os meninos foram de pó, caiu de água. Olha a água. Olha. Se melhor tivesse aqui, me ia chorar de rir, velho. Olha. Sei não, explicar pra vocês. Já rir teve que esse menino. João Matheus, aí, Prato. Como é que fala Prato? Prato, Prato. Com licença, como é que é licença? Desculpe. Desculpe, desculpe. Licença. Licença, aprendendo. Aprendeu, gente, licença. E aqui é desculpe, desculpe. Brasileiro. Provecho. Ah, como? Provecho, join. Como? Provecho. Aproveita. 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 Aproveita? Isso. Ah, obrigada. Eu acho que isso é bom, é bom apetite. Bom apetite. É curta, é. Aproveita isso. Aproveita, é. Já tomamos nosso banho, já estamos de quebrada pela rua, já tomei a primeira gelada e hoje é dia. Vamos aí de rolê, já estamos no Uber, me encontrar, João Matheus e PC. Eles estão aqui em Barcelona, vieram bater aqui, velho. Eles estão batando sim, a César, agora. Eles iriam ver mais um, é. Olha, ele está o cara das dancinhas. Amado. Deixa o rapaz aí, minha gente, olha. Uma semana tu fora. Aí tu vai atrás do meu passaporte, tira e fica atrás da gente tu. É, exatamente. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pro seu porão. Volta pro seu porão. Não vou não. Sim. Minha gente, é muito engraçado que está nós quatro aqui, saindo na caminhada por aí. Aí está todo mundo com medo, achando que aqui é São Paulo. É, não. Olha isso. É nada, morrido. Oxe, vamos embora. Aí o bagulho. Aí ela com medo, todo mundo com medo. Ai, será que a gente vai? Será que a gente vai andando? Vamos de Uber. Vamos de Uber. Aí está saindo, explorando tudo aqui. Galera, saímos de rolê por aí. Paramos uma pizzaria aqui, duas horas da manhã aqui em Barcelona. E é isso, paramos pra comer. Já pedi minha cervejinha pra comer uma pizzinha. Olha o reggaeton tocando. E ó, olha o reggaeton tocando, é? Toma. E toma nessa? Toma. Boa noite, pai. Cadê meu pai? Cadê? Cadê meu pai que deu o chute na minha mão? Quem foi que deu o chute na minha mão, hein, que estava aí dentro? Quem foi? Foi Luninha. Quem foi que deu o chute na mão do pai dela? Eu sou eu falei, ó. Ela deu uma voadora na tua mão, não foi, amor? Ela deu o chute, hein? Não sei nem fazer isso com o seu pai, viu? Olha só a farinha. Tchau, meus amores. Escovei a boca. Escovei os ridentes. E vou dormir. Dá oi, macho. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Pra atualizar vocês, a gente tá numa casa. Uma casa não, é um apartamento. Então, deixa eu deixar isso aqui. Aqui em Barcelona, minha gente. Que é bem... Bem assim, antigo, mas bem bonitinho. Eu vou filmar pra vocês, pra vocês verem. Aqui é o banheiro. Eu vou tomar meu banho e vou bater perna nessa hora. Por quê? Não sei. Que a André deve sair também, os meninos que é... Aí acompanha, viu? Que tá tarde, mas tem muito o que fazer aqui. Indo ali no mercado 24 horas. Depois a gente vai encontrar os meninos. E esse foi o look de hoje. Pra ir. Vai lá. Tá bacudo mesmo a gente falar em inglês. Porque eu não sei falar e tu sabe, André. Tá revendo como é as coisas. Acho que é aqui mesmo. Bora me ensinar, viu? Obrigado. Obrigada. Bora botar a Barcelona de cabeça pra baixo, né, amiga? Vocês vieram pro exterior, foi? Vendeu pro exterior. Atrás de mim, é. Certíssima. Bora. Olha aí, minha gente. Quando vem uma semana, tu fora. Aí tu vai atrás do meu passaporte, tira e fica atrás de tu. Exatamente. Agora... Vamos curtir, vamos curtir. Voltamos no seu porão. Vamos curtir. O bom daqui é que realmente é que vocês se sentem fora do Brasil. Em Portugal, eu tô explicando pro menino. Em Portugal, César, é a mesma coisa do Brasil. Eu falei pra tu. O brasileiro vai tomar Portugal. Tô brincando, viu, minha gente? Mas o que tem de brasileiro em Portugal? Eu me senti em casa acolhida, porque eu já tô um pouquinho mais assustada. Ainda tô sentindo aqui. Tô vendo o que eu tô achando. Até então, como eu cheguei aqui agora, Portugal tá ganhando, viu? E é. Portugal é lindo, é incrível. Olha as pessoas bêbadas na rua. Olha que bom de tabacudo. Eita, tomando. E é onde eu cheguei tu. Exatamente. E agora, hoje, onde eu não deveria ter saído. Que é da minha cidade natal, Barcelona. De onde eu sou nascida e criada. Né, César? Exatamente. Exatamente. E estou por aqui, né, gente? Ali, barra, o acento adentro. Como é que dá tchau em espanhol? Como é que dá tchau em espanhol? Vocês acham que é como? Bye. Bye, bye. Olha isso, minha gente. A caneca que o André pediu. Os meninos foram de pó, caiu de água. Olha a água. Olha. Se eu não explicava pra vocês, já entendia que esse menino. João Matheus, aí, Prato. Como é que fala Prato? Prato, Prato. Com licença é como, amor. Que licença é como é. Desculpe. Desculpe, desculpe. Olha, licença, aprendendo. Olha. Aprendeu, gente, licença. E aqui é desculpe, desculpe. Brasile. Proejo. Proejo ou como? Como? Proejo. Como? O Proejo? Aproveita. 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 Aproveita? Isso. Ah, obrigada. Aproveita. Eu acho que você é bom. Bom apetite. Bom apetite. É curta, é. Aproveita. Aproveita, é. Minha gente, viçamos, galeamos. E agora eu vou dormir. Que amanhã tem mais. Eu vou atualizando vocês, porque eu tô bem cansada. Por isso que eu sumi. Mas é isso. Olha lá, amanhã tem um monte de lugar lindo pra conhecer. É bom que eu já indico aqui pra vocês. Já mostro tudo. Já tomamos nosso banho. Já tamo de quebrada pela rua. Já tomei a primeira gelada. E hoje é dia. Vamos aí de rolê. Já tamo no Uber. Vamos encontrar João Matheus e PC. Eles estão aqui em Barcelona. Vieram bater aqui, velho. Ele tava dancinha, César. Agora eu visei também mais uma hora. Olha, ele tá o cara das dancinhas. Amado. Deixa eu tirar pra aí, minha gente. Olha. A gente volta aqui no meu passaporte e ele fecha na gente. É. Vamos lá pra casa. Vamos lá pro seu porão. Volta pro seu porão. Não vou não. Sim. Minha gente, é muito engraçado que tá nós quatro aqui. Saindo na caminhada por aí. Aí tá todo mundo com medo, achando que aqui é São Paulo. A gente tá febrada, né? Mal bo... É nada. Mô, olha isso. É assim. É nada, morrido. Oxe, vamos embora. Aí o bagulho... Aí ela com medo, todo mundo com medo. Ai, será que a gente vai? Será que a gente vai andando? Vamos de Uber. Vamos de Uber. Aí tá saindo, explorando tudo aqui. Olha a latinha ali, pega o rasgo. A latinha. A gente mora lá. Na casa. Galera, saímos de rolê por aí. Paramos uma pizzaria aqui. Duas horas da manhã aqui em Barcelona. E é isso. Paramos pra comer. Já pedi minha cervejinha pra comer uma pizzinha. Olha o reggaeton tocando. E ó. Olha o reggaeton tocando, né? Toma. E toma, né? Toma. É. André, acho que a comida daqui é realmente apimentada. Galera, eu não tô acreditando que esses dois estão aqui com a gente, véi. Do outro lado do oceano. Vieram bater aqui. Que loucura, né, Montinho? Você tá feliz, minha linda? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô sozinho hoje. Mas um dia eu vou trazer um amigo meu junto comigo pra me acompanhar. Leozinho, alguém. Leozinho tá cuidando lá da casa, mas alguém vai vir pra me acompanhar. Porque esses dois aí tão fracos demais. Estamos voltando pra casa. Voltei cansadinha, com soninho. Já estamos logo, logo, estivendo em casa. E é isso. Curtimos uma noite aqui. Barcelona, que a gente já chegou, já era tarde. A gente chegou aqui, já era praticamente dez e meia. E... Mas só deu pra pegar a noite aqui mesmo. Amanhã vai ser o dia que vamos curtir, conhecer a galera. Conhecer os lugares, enfim. É isso. Amanhã a gente mostra tudinho pra vocês. Tá tocando, tá ok. Aqui, ó. Olha que resenha. Mas é o remix. Vai de Matheus, só tá aí embaixo devagarzinho. Já manda ele daqui. O quê? Baneira por quê? Por dançar um reggaeton. Deixa eu botar no reggaeton. Sobe na motinha. Vai. Vai que eu levo o carro aqui. Vai, mina. Que besteira. Galera, chegamos em casa. Já estamos aqui, pronto pro descanso. Até amanhã. Boa noite. Até já, já, na real. Amanhã vamos visitar, vamos turistar. E aí a gente vai estar daquele jeito, mostrando tudinho pra vocês. Boa noite. Até já, já. Minha gente, viçamos, galinhamos. E agora vamos dormir. Que amanhã tem mais. Eu tô avisando vocês, porque eu tô bem cansada. Por isso que eu sumi. Mas é isso. Lá, lá, lá. Amanhã tem um monte de lugar lindo pra conhecer. É bom que eu já indico aqui pra vocês. Já mostro tudo. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos por aqui. Já fizemos o nosso café da manhã, detonando o lanchinho, a linha, café e dona Márcia. Já fizemos o nosso café da manhã. O que é isso?